Malta do aço, como é que é? Pois é, o título não é clickbait, não é enganador. Eu sinceramente acho que o meu Honda está a morrer. Não acho, tenho a certeza. Eu já há algum tempo tenho notado o carro a ficar mais lento, mais empapado, a puxar. E tive mesmo, mesmo, mesmo uma certeza quando fiz o vídeo com o Paulo. É assim, o Paulo PJSR, ele tem vídeo no canal dele a testar este carro e eu notei aí o carro. É assim, primeira, segunda e vá lá, terceira, o carro vai bem. O carro é tão rápido que não dá para ter a real perceção que ele está empapado e mais lento. Mas a partir de quarta e de quinta é que se nota mesmo ele a empapar, a ficar mais lento, mais... Sei lá, parece que vai carregado, parece um carro que vai com quatro pessoas e vai pesado, não vai desenvolver como desenvolvia. Para ter a certeza, 100% de certeza, o que é que eu fiz? Fui testar com um amigo meu, pá, um rapaz já amigo de longa data, que tem um Ibiza, a rondar os 300 cavalos, que é mais ou menos a performance que o meu carro tem, 300, 305, 290, dependendo da temperatura que consigo fazer de intake, porque este carro não tem intercooler e quanto mais quentemente os cavalos faz. E fui experimentar com ele, fizemos vários testes, mas a registrar fizemos um de segunda. Segunda, o carro vai muito bem, começa a ir para a frente e tal, pronto, mas nada por aí além, o carro muito equilibrado. E depois fizemos um teste de terceira, ambos os carros, terceira, terceira. E depois fizemos um teste de terceira,undos exercícios, terceira, telefones, terceira, tarde, at accepted, e depois fizemos um teste de terceira, 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 resignationha? Também consigo ficar à frente, mas muito sinceramente, eu acho que, o meu carro deveria ter mais andamento está bem que temos ambos a mesma potência nunca vai ser aquela do dia para a noite de um carro para o outro não, vai ser sempre ali muito equivalente mas se o meu carro tivesse na sua melhor prestação pá, quando eu meto quarta e principalmente quinta o carro tinha outro pulmão continuava a andar como deve ser é assim se vocês o ouvirem puxar ele anda bem ele anda bem, eu não digo o carro não anda bem, não estou aqui a arranjar nenhuma desculpa para o carro ter ficado muito perto desse Ibiza ou não ter a performance vá lá a desejada quando foi o vídeo com o pau mas efetivamente o carro, a mistura, a mistura está muito muito má eu começo, este carro é para andar com a AFR que é a mistura de ar e gasolina ao agarrondar os 11.8, 11.6, 11.9, 12 vá, 12.2 no máximo eu puxo ele faz 12, 11.8, 12 e quanto mais rotação vai fazendo quanto mais mudanças eu meto ele vai 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 7.8 e chega a acabar a cortar quinta com misturas de 13 em que o carro, se eu insistir ele embrulha, ou seja a mistura não está boa daí o carro não andar o que andava eu carrego, ele desenvolve o carro desenvolve bem lá, lá está mistura íamos agora a puxar uma quinta e ele estava a fazer 12.7 12.7 não é para andar assim não é para andar com o carro com este carro com o compressor não é para andar a 12.7 é bem, é assim isto, a falha que está aqui mecânica não é e a eletrónica também não se modifica sozinha se ela estava boa tem que continuar boa algo está aqui a estragar a mistura eu tenho algumas suspeitas primeira poderá ser a minha válvula de escape ela já não está a abrir como deve ser eu acho que ela no máximo aberto está meio encravada e não abre na totalidade poderá prender aqui os gases que ficam acumulados aqui perto da sonda e o carro faz uma leitura errada mas se fosse só a leitura o carro puxava sempre bem não falhava e o carro falha portanto não sei se será disso poderá ser ali regulador de pressão de gota poderá ser estar a ficar mais fraco e ser o próprio regulador que não está a meter a gota desejada eu não tenho de momento o manómetro de pressão instalado vou instalar um manómetro e vou verificar que pressão é que está ali a enfiar mas eu estou mais viado para o quê? para a bomba de gasolina eu tenho o meu o Albor 255 litros desde o meu B16 B16 Turbo B18 B18 Turbo B20 Turbo K20 Atmosférica e K20 Turbo eu montei esta bomba de gasolina salvo erro em 2006 2005 2006 estamos em da canada 2020 e a bomba ainda aqui anda eu creio que é a bomba de gasolina que se está a querer calar tudo indica que seja falta de combustível pela mistura eu vou puxar a sexta ele está aqui com 13.5 isto não pode andar assim a fundo o carro não pode andar a 13.5 é uma mistura muito muito má e eu digo já eu só não matei ainda o próprio motor ele só não partiu ainda porque isto é um K e um K admite alguns erros que o motor é muito muito bom se isto fosse um B os puxos que eu já lhe dei com mistura pobre meus amigos isto já tinha ido com os porcos ao tempo o K é como tem mais uns sensores o mapa também está muito bem feito pela C2 Racing não tenho nada a apontar o mapa está espetacular deve fazer aqui umas correções malucas o carro anda menos mas não parte porque senão eu acho que já o tinha deitado mas digam-me aí nos comentários se estas opiniões que eu dei se acham plausíveis deixa-me uma outra opinião se houver aí alguma mecânica algum preparador deixe-me a sua opinião é sempre válida e às vezes 100 mil cabeças a pensar pensam melhor que eu já somos 100 mil eu vou-vos manter informados eu vou entretanto instalar aquela panela que vos mostrei há uns vídeos atrás belíssima panela vamos tirar este cartão de fora que já está aqui há muito tempo e já está demasiado velho vamos substituir isso vou verificar como é que está a mistura e vamos por fases testar o regulador testar a bomba de gasolina eu não sei ainda onde é que irei fazer isso tenho que ver também conforme o meu tempo conforme o tempo dos respectivos mecânicos mas eu vou tentar ser breve ou não o tempo é sempre complicado mas vou tentar acompanhar esse processo não ser só uma coisa off off record fiquem bem eu despeço-me com uma terceira eu ainda patino a quarta como vocês viram mas isto já esteve melhor eu agora consigo ver aqui pelo pico que ele a melhor mistura que fez foi 12x4 ou seja eu puxei a terceira quase cortou a terceira e quase cortou a quarta e ele fez-me 12x4 vá a 8000 rotações 8100 vá aquele que ele tivesse feito deixa-me ver que rotação é que ele fez 8241 ele às 8241 fez-me 9.3 PSI's e com uma mistura de 12x4 não é bom não me é gosto fiquem bem subscrevam partilhem e um ganda gás eu vou vos manter informados vovô e um A CIDADE NO BRASIL